Meu filho, o que aconteceu? Eu com você, nessa triste solidão, pensa o que vai fazer, cabe espaço só chorando, que tristeza, uma angústia invadindo o meu ser, mas meu filho é por isso que eu vi. Para te dizer, não desanimes não, pode o mundo inteiro te abandonar, mas eu sou aquele, que ao seu lado está, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Quando te vi chorar, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Eu vou te ajudar, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Eu vou te levantar, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Eu vou te abençoar. Mas meu filho, é por isso que eu vi. Para te dizer, não desanimes não, pode o mundo inteiro te abandonar. Mas eu sou aquele, que ao seu lado está, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Quando te vi chorar, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Eu vou te ajudar, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Eu vou te ajudar, chorando, correndo, eu vim te encontrar. Eu vou te abençoar. Eu vou te ajudar, chorando, correndo, eu vim te encontrar.